Música Superintendente Sesanta Educação Município Latem preocupa com a decisão do Governo Nebe troca a sira Superintendente Sesanta Educação Município Latem A questão é a cerimônia de entrega de serviço oficial que o Superintendente Sesanta Educação Município Latem A questão é a Decreto-Lei de Sira Educação Município Latem Governo da Sira Educação Município Latem A questão é a Decreto-Lei de Sira Educação Município Latem A questão é a Decreto-Lei de Sira Educação Município Latem A questão é a Decreto-Lei de Sira Educação Município Latem A questão é a senhora de sira Educação Município Latem A preocupação do secretário-estado do ensino secundário-geral no ensino secundário-técnico-vocacional ATT, bem-hira o governo FON e demais, precisa estar o SIRENEM a rodifofiar. O governo da CIA, o Ministério da Educação, troca roto superintendente e o município de San Nulores em Rua, no Raiua, não é antes nem nomeia o governo anterior. Emirenciana Martins, Lamberto da Silva, Jemen.